Ah, gente, minha nota foi tão boa no vestibular, mas eu ainda estou em dúvida se eu faço medicina ou arquitetura. Talvez eu faça engenharia civil. Ah, eu não sei, são tantas opções, sabe? Meu Deus do céu, a minha nota no Enem foi horrível. Como foi que eu fui tirar essa nota? Eu estudei. Não como eu devia, mas eu estudei. E agora? Nenhum curso vai me aceitar com essa nota? Eu vou ficar mais um ano sem estudar. Já está tudo certo. Eu vou morar na capital e inicialmente eu vou dividir o valor do aluguel do meu apartamento com os colegas, mas o meu plano mesmo é estudar em Harvard. Eu entreguei o meu currículo no começo inteiro, mas até agora ninguém me ligou. Minha mãe pediu pra eu ter paciência, mas já faz dois anos que eu espero. Ah, eu nunca imaginei que com 22 anos eu teria uma casa própria e um salário de aproximadamente 8 mil reais mensais. Confesso a vocês que eu não sabia que de 10 em 10 reais eu faria uma conta de 550 reais. E pra falar a verdade, eu não sei como é que eu vou pagar isso. Minha mãe já não quer pagar minhas contas. Eu não consigo arrumar um emprego. Será que você tem um dinheiro nenhum aí pra me prestar? Eu estou tão feliz. O meu grande amor me pediu em casamento, em frente ao mar, bem na virada de ano. E ele me deu essa aliança. Olha só que linda, gente. Isso deve ser muito caro. Eu já tentei explicar mil vezes para minha avó que se eu não tenho namorado, é porque eu não quero. Ou talvez eles não me queiram. Me sinto bem sucedida. Estou cursando a faculdade dos sonhos. Já sou independente financeiramente falando. Estou noiva de um dos rapazes mais lindos de toda a cidade. Já viajei para vários países, já sei falar vários idiomas. E hoje sou uma pessoa muito amada, sabe? Todos se espelham em mim. Minha família está me impressionando. Eu não sei qual faculdade eu quero cursar. Eu queria alcançar minha independência financeira, mas tudo está dando errado. Eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade particular. A minha avó a todo momento fica perguntando por que eu não arrumei um namorado. Definitivamente eu me sinto em crise. Às vezes eu penso que ser criança seria bem melhor. E aí, jovens cristãos, tudo em cima? É, talvez não esteja tudo em cima. Talvez você esteja passando pela fase da crise adulta, que é justamente a transição da fase da adolescência para a fase adulta. Você sabe por que isso acontece? Não? Então assiste esse vídeo até o final. E se você não for inscrito aqui no canal, não ceda aqui sem se inscrever. Quando nós somos pequenos, nós idealizamos muito o nosso futuro. O que você quer ser quando crescer? Então, eu quero ser muito rico. Eu ainda não sei se eu vou ser um empresário ou jogador de futebol. E você, Duda? Fala pra mim. O que você quer ser quando crescer? Seja parceiro do ministro, eu quero ser a esposa dele. Dizemos que queremos ser médicos, engenheiros, arquitetos, professores. É, talvez a menoria, né? Quisesse ser professor. Queremos ganhar muito dinheiro. Dizemos que vamos comprar nossa casa e vamos comprar até uma casa pra nossa mãe. Aí a gente vai crescendo e percebendo que não é tão fácil encontrar um bom emprego. Enquanto mais, comprar uma casa pra nossa mãe. Por isso que eu digo aí vocês, crianças aqui do canal, não prometam nada pra sua mãe. Inclusive, que vai comprar uma casa pra ela, tá bom? Idealizamos que com pelo menos 20 anos, já estaríamos noiva ou noivo. Ou pelo menos com um relacionamento sólido. Quero passar o resto da minha vida com você. Casa comigo. Até a gente descobrir que nem todos os rapazes ou moças desejam ter um relacionamento sólido. Sem falar na pressão de estar sempre ouvindo as pessoas perguntando o que é que nós estamos fazendo na nossa vida. Até você mesmo começa a se cobrar mais. Começa a buscar trabalhar sem parar. E quando não consegue um emprego, fica frustrado. Por vezes fica tentando encontrar uma pessoa simplesmente pra não estar sozinho ou sozinha. E tudo isso vai fazendo com que você se sinta ansioso e até deprimido. E quando você olha as redes sociais, então, parece que todo mundo está evoluindo na vida. Todo mundo está crescendo. Todo mundo está conseguindo conquistar os seus sonhos. O que eu quero dizer para vocês é que primeiro, isso é uma fase. E se é uma fase, vai passar. Sabe aquela crise da adolescência que você passou e você achou que nunca mais ia conseguir se recuperar da primeira decepção amorosa? Que ter espinhas no rosto era o fim do mundo? E que ninguém mais sofria na vida como você sofria? Então, não passou? E hoje você pode olhar para trás e até ficar rindo, né? De situações que você achava que era o fim do mundo. E na verdade não. Foram apenas problemas que com o tempo você conseguiu resolver. Então, essa fase da vida adulta, ou melhor, dessa crise da fase adulta que você está passando agora, um dia também vai passar. Mas o que você não pode é deixar que ela acabe com você. Que ela acabe com o seu psicológico. Eu sei que não é algo fácil. Eu sei que não é fácil você estar, digamos, na casa dos seus pais quando você queria estar trabalhando, queria estar até ajudando eles financeiramente, ou você queria até ter sua própria casa. Eu sei que não é fácil você querer comprar suas coisas e você não ter dinheiro. E eu também sei que não é fácil você querer fazer faculdade e por vezes você não está conseguindo. Então, se você se sente assim, preste atenção nessas cinco dicas que eu vou te dar para que você possa passar por essa fase de uma maneira mais tranquila. Primeira dica, e uma das mais importantes e fundamentais, entrega seus planos a Deus. Gente, sonhar é algo maravilhoso. Você pode sim criar planos, ter desejos, objetivos de vida, mas entrega eles àquele que sabe de tudo. Nem tudo o que você quer vai se realizar. E você pode até se sentir um fracassado por conta disso. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, você sabe que se aquilo não se realizou, foi porque foi o melhor para você. Segunda dica, aprenda a ser grato pelas pequenas coisas. Você não precisa ter a casa dos sonhos, ou o carro dos sonhos, ou o emprego dos sonhos para você se sentir realizado, para você se sentir abençoado. Olha a sua volta e veja quanta coisa você já conquistou. Sabe essa bagunça aí que está no seu quarto, que inclusive você deve arrumar? São de coisas que você um dia desejou ter e hoje tem, e você nem se lembra disso? E sem falar na sua família ou nos seus amigos, eles não são perfeitos, mas eles te amam do jeitinho deles. Por isso, aprenda a agradecer pelas pequenas conquistas e pelas pessoas que estão ao seu redor e que te amam. Terceira dica, mude a forma como você vê a vida. Gente, eu já tentei trabalhar em alguns lugares e eu não durei nem um mês. Em alguns casos, nem uma semana. Antes eu senti até uma enorme tristeza por achar que eu não ia durar emprego algum. Até o dia em que Deus me iluminou um emprego, em que eu consegui me desenvolver bem. E hoje eu vejo tantos de experiências que eu adquiri nos empregos que não deram certo pra mim. E que se eu não consegui ficar neles, não é porque eu não prestava pra nada. E sim porque não eram áreas que eu gostava de trabalhar. Quarta dica, sonhe com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Como eu disse, você deve sim sonhar. Mas tenta sonhar coisas que estão ao seu alcance. Por exemplo, digamos que você tem um sonho de pisar na lua. Mas nem na NASA você trabalha. Aí você pode me dizer, nossa Bia, nada é impossível para aquele que crê. Tudo bem, então digamos que você não abre mão do sonho de pisar na lua. Então coloque seus pés no chão e busque meios pra que você possa tentar, sei lá, umas 35 vezes ou mais até você conseguir trabalhar na NASA. Quando você conseguir isso, digamos que fica um tanto mais fácil de você conseguir pisar na lua. Por incrível que pareça, você pode conseguir. Mas tenha maturidade de reconhecer quando o seu sonho não passa de uma utopia. E um conselho, busque sonhar algo que realmente você vai conseguir realizar. Como por exemplo, comprar um telescópio para conseguir ver a lua mais de perto. Lembrando que é apenas um exemplo aqui que eu dei. Mas se você tem esse sonho de pisar na lua, já coloca aqui nos comentários. Quinta e última dica, mas não a menos importante. Eu posso dizer até que é a mais importante. Coloque Deus como centro da sua vida. Se você está lutando para alcançar os seus objetivos, está percebendo que sua cabeça está a ponto de explodir com tanta pressão, com tanta responsabilidade, com tanto esforço, está mais do que na hora de você descansar e se voltar mais para Deus. Lembre-se que o maior dos nossos objetivos deve ser alcançar a vida eterna. E que o maior dos nossos sonhos deve ser contemplar a face de Deus. E mais uma coisa, se você perceber que algum dos seus sonhos, objetivos, planos de vida for te afastar dos caminhos de Deus, renuncie a eles porque tenha certeza que você não vai estar perdendo nada. Então meus amores, essas foram as dicas que eu quis passar aqui para vocês. E espero de coração que tenha ajudado, sabe? Porque, gente, acreditem, eu sei como essa fase é complicada. Porque, afinal, eu só tenho 20 anos, digamos, que eu estou passando por ela. Mas, gente, Deus tem sido, sabe, um refúgio, a minha fortaleza. Também a nossa mãezinha, né, Maria, que está sempre a interceder por nós. Então que você busque orar, sabe? Para que sua alma não desfaleça. E Jesus, ele já vem nos dizer que o jugo dele é suave e o peso dele é leve. Então que a gente possa renovar nossas forças em Deus, possa entregar os nossos sonhos nas mãos de Deus, porque Deus sonha junto com a gente. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E Deus tem me ajudado a realizar vários sonhos e outros não. E hoje eu sou muito grata a ele, sabe? E como eu disse, gente, se vocês estão sentindo que sua cabeça vai explodir, para um pouco, descansa, sabe? Não quer dizer que você está deixando seus sonhos, seus objetivos para lá. Não. Isso quer dizer que você está renovando as suas forças para conseguir seguir em frente com mais entusiasmo. Então sonhe, sabe? Sonhe com os pés no chão, como eu já falei aqui em uma das dicas, né? E entrega nas mãos de Deus e vá rezando. Você vai ver como vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil de você carregar esse peso. E lembre-se que para você ser bem-sucedido, não significa você ser a pessoa mais rica do mundo, o teu carro do ano. Não, gente, a verdadeira alegria está em você estar feliz com o que você tem. Porque se você ficar pensando, ó, eu só vou ser feliz se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, você nunca vai ser feliz. Então aprenda a ser grato pelo que você já tem. E seja grato porque Deus existe na sua vida, porque você conhece a Deus. Que Deus seja o seu maior tesouro. Ah, gente, e mais uma vez eu peço a você aí que não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, curta o vídeo e comenta também para ajudar o canal a crescer. Logo, logo, se Deus quiser, nós chegaremos aí a 2 mil inscritos. Então compartilha esse vídeo com os seus amigos, principalmente com aqueles amigos que você percebe que está passando por essa fase da crise adulta. Então é isso, fiquem com a paz de Jesus, o amor de Maria e até o próximo vídeo.